Parceria entre Free Fire e Naruto confirmada, eu nem acredito que eu tô passando essa informação pra vocês meus amigos Essa informação eu acho que é a mais insana que a gente já trouxe aqui no canal, pelo menos pra mim que sou fã do anime Então vamos começar no começo, tá? Essa aí é a imagem oficial já postada pela Garena, beleza? Então dá uma olhadinha ali, só que a gente tem alguns pontos pra ver aí, prestar bem atenção nessa imagem A primeira delas é que a parceria já tá confirmada, beleza? Temos aqui então essa bandana, a bandana do Naruto com o símbolo do Free Fire Aqui do lado você vê o logo do Free Fire e o logo do Naruto, que vai ser o Naruto Shippuden, né? A segunda fase do Naruto, porém aqui do lado você percebe que essa parceria só vai chegar em 2025 E a gente também não sabe o mês de 2025, pode ser no meio, pode ser no final, pode ser no começo, eu espero que seja no começo De qualquer forma, eu sei que é triste ter que esperar até lá Mas ao mesmo tempo, a Garena vai ter bastante tempo pra fazer uma parceria incrível Eles tem o poder de fazer algo insano, e eu espero que seja assim Então basicamente, essa parceria pegou todo mundo de surpresa Entrando no jogo aí, você viu esse presente misterioso Ficou todo mundo achando estranho, vendo o Lame aqui, vendo as cores, né? Vendo essa Kunai, que inclusive já veio pro jogo Agora tá de graça aqui, acho que veio por recarga, se eu não me engano E aí a Garena Brasil postou esse vídeo que você tá vendo com a musiquinha do Naruto Shippuden Se liga só Música Música Muita gente ficou falando que era a música oficial do Naruto Eu mesmo procurei e achei a música do Naruto clássico Então eu não acreditei, depois eu vi que era do Naruto Shippuden E sim, é verdade, é a música do Naruto E hoje, nessa madrugada, tivemos a confirmação Primeiramente pela gringa, né? Que postou essa imagem E agora pelo Brasil que confirmou Então, finalmente teremos essa parceria insana Vou colocar pra vocês agora algumas texturas Que a galera já fez aí Então créditos aos criadores das texturas, né? Do canal Não é textura oficial, tá? Mas como você pode ver Criaram várias texturas insanas já Do Naruto, do Sasuke, enfim E a gente espera que essa parceria tenha muitos prêmios, né cara? Por exemplo, o conjunto do... Do Inosuke, né? Então a gente tem essa pegada aqui de anime E eu espero que a Garena faça desse jeito com o Naruto, né? Que tenha ali skin do Naruto Que tenha skin do Sasuke Que tenha, lógico, um manto da Akatsuki Que vai ser muito insano Eu tô tão no hype que eu acho que vou até voltar a assistir algumas partes do Naruto Não vou assistir tudo Mas vou assistir algumas partes Quem sabe até ali Uma skin do Itachi, né? Se bem que seria o manto da Akatsuki também O Pain, né? Que é meu personagem preferido Uma skin do Jiraiya Enfim, cara Tem muitas opções pra... Nossa, tem muita, muita coisa pra Garena trabalhar E se eles quiserem Eles podem fazer essa melhor parceria que o Free Fire já fez Lógico, além de skin Pode fazer caixa de loot também Faz uma caixa de loot ali, ó Deixa eu ver, sei lá Não sei, mano Tô sem ideia agora Mochila, né? Na verdade tô falando mochila aqui Mochila pode ser várias coisas Caixa de loot, paraquedas, prancha Cara, pode fazer até um patch com a Kurama Imagina que insano que seria isso Enfim Eu vou entrar numa partida Porque parece que temos ali O anúncio oficial dentro do jogo também, tá? Além, obviamente Do anúncio que a Garena postou Ainda não tá dentro do jogo, né? Mas parece que nas partidas tá Então vamos colar pra gente ver Ó, caí aqui em Nova Terra Eu acho que realmente temos ali o anúncio Deixa eu chegar mais perto aqui Com o meu Tatsuya, mano E realmente já temos o anúncio dentro das partidas Olha só que legal, cara Temos ali o anúncio do Free Fire Insanamente insano Chegando em 2025 Dentro das partidas Então mais que oficial que isso Não tem como ser, né? Então é isso Vamos voltar lá pro vídeo completo Eu tô muito hypado Não vejo a hora de chegar 2025 agora Já tava hypado pelo GTA 6 Agora pela parceria do Free Fire Com o Naruto muito mais Então comenta a sua opinião aqui Se você já assistiu o Naruto Se você não assistiu Indico você assistir Porque é muito bom, beleza? Comenta se você tá ansioso Comenta aí se você tá no hype Meu parceiro Porque eu tô Deixa seu like aí Se inscreve no canal E assim que eu tiver mais informações Eu volto Tamo junto